Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube Quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do duelista Joseph Jostar, de Jojo Ramon Overdrive Vambora, rapazes, sem mais E play O primeiro Jostar é o Jonathan, rapaziada? Eu acho que é Jonathan Joseph Jotaro? Eu acho que é, né? Esse beatzinho que é diferente Tipo o Trunks O que seria Ramon, gente? Você faz o dia Vou tirar a metralhadora e no seu corpo ela atiu Pode tentar escapar Porque eu vou além Eu saio de novo E rumo aos Pilar Matando o Santana Recebi de Dona Nossa, ele flou Ele flou Liza, Liza, já ouvi falar Ai, pode crer É ele que vira a pedra no espaço, né? Não fui mandado pro céu, acharam que eu tinha morrido Fizeram meu funeral, só que eu interrompi Eu fui parar na Itália, na verdade eu morri E esse não foi meu final Eu não sou fácil de matar, vai passar os anos Eu fui encontrar meu neto, que o tio tá retornando Vocês não mostravam a minha filha, ou isso vai se espalhar Juntando a minha cação d'áudio vai começar Juntos a cacau e os vantaram? Mas jantar o Igor, nós vamos votar em conta Não acho que é Por um dos antes que você mandar Se esconda no Egito que nós vamos te buscar É no Egito aquele Que o A flecha no que vem, lá que o Diabolo pega? Ou é o Jornal? Nossa, os caras fizeram o mundo Sabia, velho Nossa, muito dica, velho A Lua do outro A Lua do outro Nossa A Lua do outro Samba O que é O que é Fechado, hein, Duelista? A edição ficou muito pica, tá, mano? Parabéns aí também. Outro nível, mano. Pelo corpo do meu amor, você irá pagar. Pois você não irá ser onde eu estar. Credo! Mano, muito bom, velho. Pô, aquela referenciazinha do Zabardo ficou muito pica, velho. O beatzinho combinou muito também, sabe? Cara, o Duelista é muito bom, mano. Essa é a verdade, cara. Todos os sons que eu escutei dele, eu fiquei em choque com a qualidade que ele tem, mano. Véi, sério. E, mano, não importa quantos sons de Jojo eu vejo, mano. Eu sempre vou descobrir coisa nova, tá ligado? Tipo, é um negócio muito estranho. Tipo, mano, eles cruzaram um mundo ali. E se eu não me engano, eles foram pro Egito pra... Caçar o Duel e ir pra conseguir as flechas, não foram? Ou foi o Diávolo que foi pro Egito conseguir aquela flecha Requiem? Eu não sei, velho. Eu posso estar falando muita merda aqui agora, na verdade. Porque, velho, eu tô tirando essa informação da bunda. Mas eu me lembro disso de algum lugar, eu não sei de onde que é, saca? Mas, enfim, mano. Vamos ver aqui a ficha técnica e mais uma vez aí, Duelista. Parabéns, mano. Ficou muito bom. A tua voz, o flow, a letra, tipo, ficou muito pica. De verdade, mano. Vamos ver aqui, ó. Info. Voz e letra por Duelista. Mix e Master por Justin. Edição por Mizuhaki e Mega AMVs. E Darkin. Beat por Trunks. E Thumb por Zerado. Muito, muito top. Quebraram tudo. Enfim, rapaz. Esse foi o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso. Tamo junto. Vocês são bravos. Até o próximo vídeo. E falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.